Música 11h12, o programa da comunidade está começando e trazendo informações para você que está aí do outro lado. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica antenado com a gente também pelas nossas redes sociais. Facebook, a gente está ligado ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp 993276649. É pelo WhatsApp que você manda a sua foto, manda o seu vídeo, faz a sua denúncia aí da comunidade sobre qualquer assunto, o que quer que esteja acontecendo com você que está aí do outro lado. A gente está aqui para trazer a resposta do poder público. 11h02, vamos logo rapidamente com imagens ao vivo, ao vivo lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Você acompanha as imagens do lado de dentro da Assembleia. Hoje nós estamos com duas equipes lá, uma equipe do lado de dentro, acompanhando a abertura da sessão, a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Alexi Costa, que está lá do lado de dentro agora, vai trazer informações para a gente pelo telefone. Oi Alexi, como é que foi esse início aí de mais essa sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Um bom dia para você, Alexi. Bom dia a todos, obrigado pelo programa agora. Isso foi bastante atribulado, o início dos trabalhos, manifestações, protestos em frente à Assembleia Legislativa, motoristas do aplicativo reclamando o alto preço dos combustíveis e também servidores públicos do Estado, trazendo protestos com relação a retirada de regalias e de alguns benefícios já no ano passado. Durante o plenário, a abertura foi feita com um discurso tradicional do governador Wilson Lima. Ele falou sobre inúmeros trabalhos que foram desenvolvidos pelo governo do Amazonas durante o ano de 2019 e, a partir do momento em que ele foi eleito, em 2018, ele se disse apto a realmente entregar um Estado melhor do que existia antes. Ele disse que está caminhando por esse caminho. No discurso, ele também fez questão de lecionar a relação com a Assembleia Legislativa. Essa que é uma pergunta que acaba deixando muito do Estado em dúvida, né? De como será a relação do Executivo com o Legislativo durante este ano, já que o deputado José Neto apresenta ideologias um pouco diferentes das apresentadas no ano passado. Nós estamos aguardando agora o início de uma coletiva. A imagem que você vê no ar é de assessores da Assembleia Legislativa dando assistência à imprensa. Nós estamos todos posicionados na parte de trás. Não temos como aparecer agora em frente à câmera. Já por isso, eu estou fazendo essa conexão por telefone. E daqui a pouquinho, o governador Wilson Lima virá acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, José Neto, e parte dos deputados para dar início a essa entrevista coletiva, Márcia. Daqui a pouquinho, você pode chamar de volta. O discurso já estará rolando aqui. E as perguntas que nós da imprensa fomos fazendo serão também ouvidas por vocês aí, telespectadores. Daqui a pouquinho, Márcia. Obrigada, Alexi Costa, que trouxe as informações da Assembleia Legislativa do lado de dentro. E lá do lado de fora, várias categorias fazem manifestações nesse momento. E o Márcio Paz Barreto está lá e que também vai trazer informações para a gente para dizer quais são essas categorias, quais são os pleitos, quais são as principais reclamações dessas categorias. Márcio Paz Barreto, 11 horas e 5 minutos. Me conta aí o que está acontecendo lá de fora da Leã, Márcio. Olha, Márcia, eu estou aqui. Mais uma vez, bom dia para o espectador da TV Intento, a SPC Amazonas. Nós fomos aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, Márcia, na frente da Assembleia Legislativa do Estado, onde hoje, nessa sexta-feira, deu o final de abertura dos trabalhos, o início do legislativo do ano de 2020. E esse início do legislativo aqui, dos parlamentares, dos deputados, foi marcado por protestos. Mais de duas mil pessoas, servidores do Estado, motoristas de aplicativo, resolveram parar aqui em 3ª Assembleia, na Avenida Maripiranga, para fazer protestos e reivindicar alguns direitos. Nesse momento, você pode perceber aqui, que o trânsito começa a fluir mais devagar, mas até há pouco tempo, o trânsito estava paralisado. E o congestionamento chegava a passar na rua do cara de Manaus. Por quê? Os servidores do Estado, né, protestaram, fechavam aqui parcialmente a Avenida, e por conta disso o trânsito ficou bem complicado na manhã dessa terça-feira. Aí teve que acionar, o governo teve que acionar policiais militares, policiais militares da ROCAM, o Instituto de Mobilidade Urbana do município também está presente aqui, assim como também servidores do DETRAN, para tentar acalmar aqui os ânimos, porque realmente o processo estava muito acalorado, digamos assim. Várias categorias de servidores do meio ambiente, servidores da segurança, servidores de saúde, inclusive servidores da saúde do município de Manacapuru e outros municípios do interior do Estado também estão presentes aqui. O município de Manacapuru e outros municípios do interior do Estado também estão presentes aqui, assim como servidores da educação. Vários servidores do governo do Estado estão protestando por conta, primeiro, do congelamento salarial, tem também reivindicação sobre o tique de alimentação, aquela questão de se passar para um cartão eletrônico, para que o servidor tenha um cartão eletrônico como tique de alimentação. Tudo isso está sendo reivindicado pelos servidores, Márcia. E eu estou aqui com o representante do CINTEAM, que é da educação, o Kleber. Muitos servidores, Márcia, já entraram na Assembleia, estão lá na galeria, porque está acontecendo a mensagem governamental, a abertura dos trabalhos aqui na Assembleia. Mas a reivindicação parece que ela é unificada de todos os servidores. É isso mesmo, Kleber? Exato. Nós temos o movimento unificado de servidores públicos, o MUSP, do qual o CINTEAM, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Amazônia, faz parte. E a gente entende que as bandeiras são muito juntas, né? A mudança, a retirada do Vale Alimentação, por exemplo, do salário do servidor, para colocar num cartão eletrônico, como você falou, ele atinge principalmente os servidores do interior, porque no interior do Estado, além dos estabelecimentos não aceitarem o cartão, aqueles que aceitam pedem um valor a mais. Porco. Hora e oito minutos, a gente vê ali o presidente da CINTEAM falando, e realmente ele está certo. Como uma pessoa que vai receber aquela compra, assim que devolver o Márcio, eu faço questão de tentar ouvir de novo o presidente da CINTEAM, já que ele está lá parado para conversar com o Márcio Paz Barreto. Viu, Ivan? Se conseguir, devolve para mim o retorno, só para eu explicar para você que está aí do outro lado, porque o uso... Ok, prepara aí para a gente poder voltar, porque a gente vai trazer para você as informações, porque o pessoal que está no interior realmente sofre esse problema. Quem trabalha com maquininha no interior demora mais para receber, nem todos os estabelecimentos recebem os cartões, porque tem maquininhas. No interior funciona o comércio, funciona num outro ritmo, e esse ritmo precisa ser respeitado. É muito mais vantajoso para o funcionário receber esse valor no contra-cheque e utilizar esse valor dentro dos estabelecimentos comerciais que aceitam, obviamente, o dinheiro, que são todos, todos. O que não acontece quando a gente fala de cartãozinho. A maquininha, às vezes, é uma maquininha diferenciada e, às vezes, o estabelecimento não tem a parceria com grandes empresas que fazem essa troca ali por causa desses cartõezinhos de Vale Alimentação, Vale Refeição, que é o que está acontecendo aí, o que está sendo questionado pelo presidente do Citeã. Márcio Paz Barreto estava conversando agora, trazendo informações para a gente lá do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde várias categorias hoje estão em manifestações. A gente estava falando com os profissionais da educação, profissionais da saúde, os mototaxistas e motoristas de aplicativo que reclamam a falta do desconto na bomba. Vamos voltar com o Márcio Paz Barreto ao vivo? Márcio, é com você. Bom, Márcio, a gente volta a falar, nesse momento, com um representante aqui dos servidores, que é o Kleber, é representante também do Citeã, da área de educação. A gente teve um probleminha de sinal, Kleber, mas eu queria que você justificasse aí essa mobilização unificada entre os servidores do Estado, hoje aqui na abertura dos trabalhos na Assembleia. Nós precisamos aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como aliada nessas lutas dos servidores públicos. Nós temos o MUSP, que é o Movimento Unificado de Servidores Públicos, que o Citeã faz parte, e outras entidades também, que nós entendemos que as bandeiras, tanto da revogação da lei, que impede o aumento do salário, inclusive do reajuste, da data base, que é o reajuste inflacionário, e nós estamos brigando para a revogação dessa lei, e o palco dessa disputa vai ser aqui na Assembleia Legislativa, como também da mudança do pagamento do auxílio alimentação para um cartão eletrônico, que atinge todos os servidores públicos do Estado e atinge de morte os servidores do interior, que no interior, um bilhete eletrônico, além de não ser aceito, ele, na verdade, aonde o estabelecimento que aceita cobra um valor a mais do servidor público. Então, é uma perda de direito, além de onerar o Estado com uma taxa administrativa. Porque também para o interior, a logística é totalmente diferente. Completamente diferente. Então, o servidor que hoje ganha o seu auxílio alimentação no salário, é o que ele precisa, porque ele compra onde ele bem entender, da taberna ou supermercado maior. Então, a gente é contra essa questão da mudança e contra a questão do congelamento, que o Estado diz, nós estamos estudando isso, o Estado teve arrecadação recorde, mais uma vez, sem contar que, por exemplo, no Fundeb, na área da categoria de educação, o Estado utiliza o Fundeb 60% mínimo para pagamento de professor. Ele, mais uma vez, não atingiu. Ou seja, tem dinheiro, o Estado está com uma avessação de verbas e não faz aquilo o seu dever de casa e coloca a conta depois dos servidores de dizer que há uma crise financeira, quando não é verdade. Nós, a educação, mais uma vez, ganhamos abono. O professor gosta de ganhar abono, mas o certo era esse abono estar no nosso salário, na titulação, porque a lei é feita justamente para isso, que é a lei do Fundeb. E, mais uma vez, o governo do Estado deu abono, se utiliza disso, porque não alcançou os 60% mínimo de pagamento para os trabalhadores em educação, por exemplo. Márcio, vou abusar um pouquinho do Kleber aqui, porque muitos servidores, praticamente a maioria, entrou, estão lá na galeria, estão participando lá da abertura dos trabalhos aqui na Assembleia, mas a gente encontrou aqui várias categorias, né, Kleber? Além dos professores, tem o pessoal da segurança pública, tem policial civil, policial militar, tem também peritos da segurança, saúde, até mesmo meio ambiente, eu encontrei aqui servidores do meio ambiente. Estiveram aqui, o pessoal do meio ambiente também, na área de educação, as associações de servidores terceirizados, as associações de servidores de merendeiros e vigia também esteve presente, ou seja, isso mobiliza toda, muita gente. Todos os servidores do Estado do Amazônia. Vocês acreditam que aqui na Assembleia vocês vão conseguir, pelo menos amenizar essa situação que vocês estão passando? Nós precisamos, na verdade, assim, mais do que ter fé, é a gente fazer o nosso papel que é de luta, de vir para a rua, de colocar que isso nos dói, que isso nos afeta profissionalmente, que a gente precisa de uma resposta da Assembleia Legislativa que é eleita pelo povo. E nós também estamos entrando no Ministério Público com a documentação, reivindicando toda essa situação para que a gente possa revogar essa lei, para que a gente possa também ter o auxílio alimentação mantido e que a gente possa dialogar com o governo. O governo não dialoga com os servidores. A gente levou, no ano passado, 22 dias de greve para ter uma audiência com o governador do Estado do Amazonas. Isso é um absurdo. Então, isso quer dizer, ele governa para os seus e tira dos trabalhadores os direitos. Já basta a reforma previdenciária. A reforma previdenciária vai tirar 3% do salário de todos os trabalhadores a partir de março, que foi de 11% para 14%. Ou seja, o que nós ganhamos, por exemplo, para a categoria de educação, que é o 4,74%, em março tira 3%. Se nós não tivermos o reajuste flacionário e se nós não tivermos um ganho real, nós estamos tendo perda de salário mais uma vez. Bom, obrigado, Kleber, pelas informações. Olha, Márcia, a gente continua aqui na frente porque o trânsito começa a ficar mais tranquilo aqui na frente da Assembleia Legislativa, na Avenida Maripiranga Monteiro. Ali do outro lado, vamos ver se a gente consegue mostrar, Marçal, do outro lado da Maripiranga, no sentido inverso aqui de quem vai do bairro centro, ainda existem alguns motoristas de aplicativo, né? Essa categoria de motorista de aplicativo também estavam presentes aqui, a maioria estavam presentes aqui, chegaram a conversar com alguns representantes aqui da Assembleia Legislativa e a reivindicação dos motoristas de aplicativo, Márcia, é justamente o aumento da gasolina, o possível indício de cartel em postos de combustíveis aqui em Manaus. O detalhe é que eles foram no Ministério Público, eu conversei com um dos representantes aqui desses motoristas e a informação que ele me passou foi o seguinte, Márcio, nós conversamos com o Ministério Público e o Ministério Público disse que não podia fazer nada. Então nós viemos até aqui para reivindicar nossos direitos enquanto consumidores. E aí, ao sair, eu conversei com o Alexandre, que é o representante aqui dos motoristas, ele me informou que o governador Wilson Lima marcou uma audiência agora à tarde lá na sede do governo. Então boa parte desses motoristas já saíram daqui em direção à sede do governo. Agora é o seguinte, vamos aqui, Marçal, porque os policiais militares aqui da ROCAM estão posicionados para garantir que esse protesto seja um protesto ordenado, né? E aqui, eles estão aqui levantando um grito de guerra aqui, um grito de reivindicação junto, boa parte, alguém aqui, o pessoal ainda está aqui em palavras de protesto aqui e uma luta dos servidores aqui do Estado do Amazonas. Marcio Paz Barretal, vivo agora, nesse momento, do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Daqui a pouco a gente volta para o lado de dentro onde o governador do Estado, o Wilson Lima, já começa a fala dele. Marcio, você que está em casa vai acompanhar um delezinho rápido, mas eu vou conversar com o Marcio daqui a pouco, mas a gente acompanha com as imagens lá de dentro do Alex Costa. Nesse momento, o governador do Estado, o Wilson Lima, presencia uma coletiva, né? Dá acesso para que todos os outros repórteres de outros canais possam fazer perguntas para ele nesse momento. Hoje, que é o início dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a gente consegue ouvir o que ele está falando agora, produção? Coloca aí para mim, por favor, diretor. A gente acompanha aí na imagem o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado federal, Josué Neto. Vamos ouvir o que está acontecendo do lado de fora com o Márcio Paz Barreto. Vai, coloca para mim lá. Nós trabalhamos dignamente, nós cuidamos de pessoas, nós trabalhamos na área da saúde. A gente não está aqui brincando, a gente está só pedindo o que é nosso. Será que é tão ruim seu homem, deputado, vereador? São servidores de Manacapuru que vieram aqui representando os municípios do interior do Estado, servidores do interior do Estado. Você estava falando aqui sobre a dificuldade de vir para cá. Dificuldade, não é fácil vir para cá. Você está entendendo? Na estrada, está toda esburacada. Tanto não é fácil nós chegarmos aqui, quanto não é fácil nem transportar pacientes. A gente já está pedindo o que é nosso. As dificuldades são grandes no município. A gente só escuta promessas e promessas e promessas. E cadê essas promessas? A gente só quer que a gente não se salare, que pare de mexer, que esse calendário que mudaram, que só gerou juros para nós. só complicou a nossa vida. Não melhorou em nada. Ele não escutou a gente, ele só viu lá o lado deles, o nosso não. E agora a gente precisou um banheiro só para levar a nossa colega. Que era especial, barrada. Eu pedi por favor. Com a minha deficiência, ela não teve respeito nenhum com a minha deficiência. O que foi que aconteceu com você? Barrou, nós lá, não deixou a gente usar o banheiro. Não deixou. E na assembleia? Foi! E na casa do povo, na casa pública. agora ela quer que... Ela olhou para mim, eu não posso, eu não posso deixar você entrar e mandou a gente ir para ali. Aí eu vou dar a volta com ela que tem dificuldade para andar, é complicado. Eu pedi só para ela, por favor, pelo menos para ela. A gente não parou em nenhum canto, não sei que é tão difícil conseguir só um banheiro, é complicado isso. É muita humilhação, só está certo e firmeiro. Olha, Márcia, é realmente um protesto, uma demanda unificada aqui, um pedido unificado entre os servidores do Estado. Essas são as pessoas que vieram de Manacapuru também se unir a esses servidores aqui da capital para reivindicar melhoria salarial, como a gente falou, vale alimentação e outros benefícios aqui por conta da situação de algumas medidas do governo, que foi adotada no ano passado e que foi aprovada aqui na assembleia. Então a gente continua aqui na frente ouvindo aqui os servidores. Como eu falei, boa parte dos servidores já entraram na sede da assembleia para acompanhar os trabalhos, a abertura dos trabalhos. A polícia militar continua aqui no local para garantir a segurança, para que esse protesto seja pacífico, que os servidores possam fazer realmente esse protesto de forma pacífica sem depredar nada, apenas para reivindicar realmente seus direitos. E a gente espera que aqui os parlamentares da assembleia legislativa possam ouvir o clamor desses servidores aqui do Estado do Amazonas. Márcia. Márcio Paes Barreto, muito obrigada. Agora a gente vai para o lado de dentro da assembleia legislativa do Estado do Amazonas. O Márcio continua lá do lado de fora para trazer outras informações sobre as manifestações que estão acontecendo hoje. E o Alex Costa está do lado de dentro da assembleia legislativa onde nesse momento o governador Wilson Lima fala para todas as equipes de reportagem que estão lá na assembleia legislativa acompanhando esse primeiro dia de retorno dos trabalhos da sessão de 2020. Alex Costa, é com você. Oi, Márcia. O sinal aqui dentro oscila bastante. Nós estamos com um pouquinho de dificuldades para mostrar a imagem e o discurso, as respostas que estão sendo dadas aqui pelo governador Wilson Lima. Mas até o momento ele falou sobre a relação entre o executivo e o legislativo a partir deste ano. No final do ano passado percebeu-se um esfriamento muito grande dessa relação entre a assembleia legislativa e o governo do Amazonas. Mas ele diz que os poderes são independentes e que haverá, sim, uma relação harmônica entre os dois poderes e não somente entre o legislativo e o executivo mas também o judiciário e as outras peças que compõem a sociedade. Ele agora está falando com relação a orçamento, gastos que eram desnecessários em gestões anteriores que ele fez questão de portar. Diz que é preciso haver um acordo e um diálogo entre o executivo e a sociedade. Algo que no ano passado foi muito questionado tanto pelos servidores da educação e servidores da saúde que houve pouco diálogo entre executivo e servidores. Nesse momento a coletiva imprensa continua e eu estou acompanhando de perto, acompanhando os detalhes, anotando, fazendo as apontações e detalhes. É que é porque eu trago volta ao vivo em um local onde esteja possível um sinal mais nítido e volta a conversar com você ao vivo, Marcelo Asmar. Obrigada, Alexi Costa que traz informações do lado de dentro da Assembleia Legislativa. Esse primeiro dia de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas do ano de 2020 marcado por manifestações de todas as categorias do trabalho do poder público, do poder executivo e também marcado por manifestações da categoria de mototaxistas e motoristas de aplicativos. O que eles reivindicam? Eles reivindicam o sentido do desconto, da diminuição do preço do combustível na bomba. Apesar da gente ter acompanhado que o presidente Jair Bolsonaro inclusive tweetou essas informações de que já houve duas baixas de preços no combustível e infelizmente até agora os motoristas de aplicativo e motoristas de mototaxi não sentiram essa diminuição na bomba. A última conversa que nós mantivemos ali com o Márcio Paes Barreto foi com relação a Manacapuru. Você viu lá que os profissionais da saúde de Manacapuru reclamam da estrada que é uma estrada ruim, reclamam da cidade que está maltratada que está mal cuidada e a gente claro que vai lá para Manacapuru agora para falar com Marcelo Bezerra porque a reclamação é essa mesmo e vem lá do bairro Policarpo de Souza da rua Tefé. O problema não é só na M070 o problema também é dentro do município Marcelo Bezerra vem ao vivo trazendo essas informações para a gente. Oi Marcelo. Bom dia Márcia bom dia a todos que acompanham o Agora aqui pela TV em Tempo exatamente problema da comunidade nós estamos aqui o programa agora mostrando os problemas da realidade aqui dos moradores aqui de Manacapuru e nós estamos aqui na rua Tefé no bairro Policarpo de Souza conhecido como o bairro da União Márcia para mostrar a realidade a situação os problemas a dificuldade que os moradores estão passando aqui nessa rua eles estão sofrendo com a falta de iluminação pública exatamente mais de um ano que a Prefeitura Municipal que está responsável aqui pelo órgão pela iluminação não colocaram as lâmpadas nos portos aqui acontece assalto furto os moradores não aguentam mais com essa situação além da falta de infraestrutura bueiro com a tampa que não existe tampa problemas de calçadas que não existe a água quando desce da chuva invade as residências e nós vamos conversar aqui com a dona Maria das Dores ela é moradora aqui mais de 20 anos Márcia e ela sofre com esse problema né dona Maria vem aqui mais pra cá dona Maria bom dia a senhora está ao vivo é essa situação que vocês estão mais de um ano sem energia aqui mais de um ano está uma eterna escuridão já fiz reclamação de muitas vezes e nada de resolver nada continua do mesmo jeito o que eles falam para vocês aqui e dizem que vão botar botar e nunca chega esse dia está mais de ano a conta chega ali ó pode ter década olha só Márcia mais de 16 reais de taxa de iluminação pública aqui ó mas lâmpada iluminação não existe não existe todo mundo aqui está comprovando aqui que a gente está no eterna escuridão seis horas não tem quem consiga ficar aqui na frente senão os bandidos levam tudo já assaltaram a minha casa levaram tudo fizeram a limpeza geral e acontece os assaltos durante a noite cedo cedo arrombaram essa casa aí está igual uma penitenciária agora mas levaram tudo tem todo mundo de prova Dona Maria Dona Lourdes Elisa Dona Elisa que mora aqui mais de 20 anos Márcia e quando ela vai para a igreja ela já anda com medo né Dona Elisa exatamente exatamente todo mundo anda com medo já tomaram o celular da minha neta um dia desse botaram para cima de mim elas correram para dentro da igreja levaram o celular mas o bandido não conseguiu levar olha Márcia tem mais um morador aqui também que ele estava com a frente na frente da casa dele com a filha quando o assaltante passou e levou o celular tomou o celular da criança foi isso mesmo? justamente justamente antes do ano novo dia 28 eu estava bem na frente da minha casa localizado logo ali e minha filha estava nos meus braços assistindo um vídeo de criança né e os dois emeliantes pararam na nossa frente puxaram uma arma e colocaram na cara da minha filha na minha cara e puxaram o celular da mãozinha dela nós dois ficamos sem ação e ficou por isso mesmo já estávamos sem energia nesses postes entendeu? tudo escuro a rua não tem como a gente ficar desse jeito entendeu? assim que o poder público venha aqui e faça uma visita e de imediatamente venha colocar essas lâmpadas entendeu? essas lâmpadas queremos sim Márcia eu vou eu vou eu vou sair aqui da posição para mostrar para vocês aqui a situação aqui ó os portes de iluminação tudo sem lâmpada olha só como está a situação aqui dos moradores no bairro da União Policap de Souza na rua na rua Tefé olha só os portes todos os portes aqui estão sem lâmpadas olha só a falta de infraestrutura também aqui não tem meio fio não tem bueiro quando chove isso aqui a água da chuva invade nas residências olha só também essa situação aqui da comunidade nós o programa agora aqui de Manacapuru está em cima da situação mostrando a realidade dos moradores daqui da princesinha dos Solimões olha só esse bueiro aqui olha só a céu aberto as crianças já caíram aqui e nenhuma providência foi tomada pela prefeitura Marcia você tem uma pergunta? tenho Marcelo Bizerra primeiro antes de mais nada eu quero agradecer a toda a população que está aí para poder trazer essas informações para a gente e pedir que eles tenham um pouco de paciência mas a gente vai recomendar junto ao Poder Executivo Municipal para que tomem providência com relação a pelo menos fechar o bueiro porque está correndo risco realmente de criança cair lá e trazer um prejuízo pior agora Marcelo deixa eu te dizer aqui hoje nesse momento tem vários profissionais da saúde aí de Manacapuru eu quero que por favor você olhe para mim aqui pelo telefone para poder a gente conversar e eles estão reclamando da estrada de Manacapuru como é que está a estrada de Manacapuru a estrada dessa região metropolitana que dá acesso à região metropolitana da cidade e que segundo os profissionais da saúde que estão na frente da Leã a estrada está toda esburacada como é que está a situação hoje da estrada é Márcia a situação da estrada não está nada bem inclusive essa estrada já é conhecida como a estrada da morte já morreram três pessoas de acidente de trânsito por falta do uso do capacete a falta do sítio de segurança só esse ano de 2020 já morreram três pessoas nessa estrada então nós entramos em contato com o órgão competente mas eles não quiseram gravar entrevista sobre esse caso viu Márcia e a saúde como é que está a situação da unidade mista das unidades de saúde da população como é que eles estão Bom Márcia nós estivemos andando pelos portos de saúde pelas UBS é muito lotadas falta de medicamento falta de médicos mas a prefeitura dá mil maravilhas mas na verdade só quem passa os moradores que vão nessas unidades sabe o que eles vêm sofrendo com essa dificuldade mas está faltando medicamento médico aquela maquiagem aquela piscela como diz o povo mil maravilhas mas não está nada aquela mil maravilhas não viu Márcia Marcelo Bizerra por trazer as informações de Manacapuru região metropolitana de Manaus trazendo denúncia da comunidade direto de Manacapuru lembrando você que está aí do outro lado que você pode fazer sua denúncia também pelo nosso whatsapp 993276649 é a TV em tempo no interior trazendo a denúncia não só da capital como a denúncia também do interior do estado então denuncie para a gente 993276649 são 11 horas e 29 minutos você que está acompanhando a gente eu quero trazer agora nesse momento o Alex Costa porque o presidente da Assembleia Legislativa do Estado deputado estadual Josué Neto está falando nesse momento nesse primeiro dia de trabalho da Assembleia Legislativa a gente vai cortar para lá para ouvir o deputado estadual Josué Neto que fala nesse momento põe as imagens para mim no ar produção para eu ver o que está acontecendo lá por dentro olha aí você acompanha nesse momento o deputado estadual o governador Wilson Lima já falou o sinal lá dentro é um pouquinho ruim você acompanha que trava um pouquinho ali mas ele nesse momento está esclarecendo algumas perguntas trazendo tirando algumas dúvidas das equipes de reportagem que lá estão você está vendo ali todos os microfones dos veículos dos sites das TVs nossa TV em tempo está ali representada pelo nosso microfone Alex Costa nesse momento está lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas junto com Daniel Barbosa o repórter cinematográfico Daniel Barbosa que é quem está trazendo as informações para a gente que está acompanhando aqui ao vivo as notícias desse primeiro dia de trabalho governador do Estado que já falou da independência entre os poderes mas do trabalho harmônico entre eles então o Poder Executivo vai trabalhar juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para poder trazer um Estado justo democrático e com mais trabalho qualidade de vida para todos os amazonenses não só da capital quanto do interior do Estado são 11 horas e 31 minutos você que está aí do outro lado acompanhando a gente está preparado para o programa de hoje são 11h31 pode participar com a gente também ligando para cá 3307-3951 3307-3952 você está preparado para o nosso talento da comunidade de hoje talento da comunidade no ar 11 horas e 32 minutos Diego Souza Diego você já andou por toda a cidade aí né Diego já andei bastante várias bandas espalhadas por aí passei por algumas bandas aqui dentro de Manaus tocando forró tenho 19 anos na música na noite hoje está solo isso a gente resolveu fazer carreira solo mas já tem um tempinho também tem uns 5 anos apresenta o teu tecladista Jason Almeida o tecladista sofreu um acidente de carro isso problema seríssimo com a calça dele foi arrastado no asfalto estava vindo de moto na verdade isso é falta de agulha e linha na casa dele isso é moda quer fazer modinha vem pra cá mostra aqui tua calça vem cá não tu não vai conseguir costurar agora não ele ainda quer dar uma puxadinha tu não vai conseguir costurar não vai lá toca lá mostra teu talento vai Diego canta vamos lá vamos lá gente segura pra cima pra cima vem com o Diego Gostoso ao vivo vamos lá vou pedir pra você voltar vou pedir pra você me amar eu te amo eu te quero bem vou pedir pra você gostar vou pedir pra você me amar eu te amo programa agora vai tirar o pé do chão comigo vem 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 a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo pra te ver cantando quando a gente ama não pensa em dinheiro só se quer amar se quer amar se quer amar se quer amar de jeito maneira não quero dinheiro quero amor sincero isso é que eu espero grito ao mundo inteiro não quero dinheiro eu só quero amar espero para ver se você vem não te troco nessa vida por ninguém porque eu te amo eu te quero bem alô Rebeca minha filha papai te ama acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém porque eu te amo eu te adoro vamos tirar o pé do chão chegou o carnaval a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo pra te ver cantando quando a gente ama não pensa em dinheiro só se quer amar se quer amar se quer amar de jeito maneira não quero dinheiro quero amor sincero isso é que eu espero grito ao mundo inteiro não quero dinheiro eu só quero amar mas eu já sei o nome dele vem, 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 vem Sérgio Evo Souza Viva Alô, Marcelos